No vídeo de hoje, vamos conversar sobre os macacos. Vamos falar sobre as representações arquetípicas, simbologia, mitos e lendas que nós humanos associamos a esses animais. E vamos entender também sobre o comportamento desses animais, porque é estudando esse comportamento que a gente vai entender da onde nós humanos tiramos toda essa simbologia. Meu nome é Cassia Bars, sou doutora em arqueologia, especialista em representações simbólicas em comportamento animal e você está no canal Natureza Simbólica e Aroma Espiritual. Então, vamos começar entendendo quem são os macacos. Existem os primatas, mas dentro dos primatas estamos nós humanos, estão os gorilas, estão os chimpanzés, estão os lêmures, que já tem vídeo aqui no canal, e também estão aqueles que a gente chama de macacos. Então, geralmente, quem que a gente chama de macaco? Aqueles animais que majoritariamente habitam árvores, que majoritariamente utilizam essas árvores para se transportar pelas florestas, grande parte deles tem cauda. Bom, dentro desse grande grupo, a gente percebe que a gente está falando de muitas espécies diferentes, com comportamentos diferentes, com hábitos alimentares diferentes, hábitos de reprodução diferentes. Ou seja, a gente está escolhendo aqui uma coisa que eu quase nunca faço nesse canal, que é escolher um grupo muito grande de espécies. Por quê? Porque eu gosto sempre, para quem conhece aqui o canal, de falar das espécies, de comentar sobre os comportamentos, de entender bem o que é isso, para a gente daí entender o simbolismo. Aqui, esse vídeo, ele vai ser um vídeo muito parecido com o vídeo dos pássaros e o vídeo dos peixes, que já estão aqui no canal e que eu vou deixar aqui no comentário fixado, para quem quiser assistir. Por quê? Porque falar de pássaro também é falar de muitas, muitas espécies. Falar de peixe genericamente, então, nem se fala. E falar de macaco vai ser a mesma coisa. Mas por que, então, fazer esse vídeo? Porque simbolicamente, arquetipicamente, é parecido com essa situação dos pássaros e dos peixes. Os macacos, eles têm como se fosse uma assinatura simbólica, que mais ou menos serve para todos eles, para como nós humanos vemos esses animais. Bom, então, voltando aqui, eles são muito diferentes, a gente vai falar de uma forma bem genérica, mas vai fazer sentido quando a gente chegar na parte de simbologia. Principalmente os macacos aqui do Novo Mundo, eles vão ter essa característica de habitar as árvores. A gente vai observar que grande maior parte dessas espécies, ela vai passar grande parte da sua vida no topo das árvores. É lá que eles vão se relacionar, é lá que eles vão se alimentar, muitas vezes, é lá que eles vão, é usando os galhos das árvores que eles vão se locomover. E para quem assiste esse canal, já sabe que simbolicamente, no nosso inconsciente coletivo, porque para quem assiste esse canal sabe que eu gosto muito do Yuno, a gente liga as árvores, o topo das árvores, há o elemento ar, por quê? Porque o topo das árvores representa essa subida para o ar. A árvore, simbolicamente, ela é considerada, isso por muitos povos, o inconsciente coletivo mesmo, como um eixo de ligação entre o acima e o abaixo, entre o mundo do abaixo, os mundos inferiores, o interior da Terra, subindo para mundos mais sutis, o mundo do ar, o mundo dos espíritos, que geralmente, nas culturas desse planeta, o que está acima é considerado mais sutil, mais benéfico. Então, a árvore é esse símbolo de ligação. Mas a gente vai ver que os macacos ficam muito mais tempo lá em cima, isso falando de forma geral, como eu falei, eu estou generalizando bem bastante o número grande de espécies aqui. Vai ficar no topo das árvores, que é ligado ao elemento ar, que é ligado a essa sutilidade. O elemento ar é um elemento que, em muitas tradições filosóficas, é um elemento ligado à espiritualidade, em algumas outras é um elemento que é ligado ao pensamento, como, por exemplo, se a gente for considerar a astrologia ocidental, a gente vai ver que os signos de ar são os signos que são ligados a essa coisa mais mental, mas, mesmo assim, é um mental mais sutil. Em muitas mitologias, como a gente vai ver mais para frente, o pulo, esse salto que os macacos dão, é visto como se fosse uma característica de um voo. Então, nesse sentido, eles são muito parecidos com as aves, nesse sentido simbólico. São, então, animais que vão ter essa carga de estarem atingindo algo mais sutil. Isso vai aparecer em todas as mitologias até hoje? Não. A gente vai ver que vai ter uma quebra nisso, principalmente ali, quando chega a época medieval, como a gente vai discutir. Mas a gente vai também ver que, mesmo antes disso, o macaco, ele vai ser uma figura meio dúbia. Ele vai ser ou muito bem visto, porque ele, enfim, habita este âmbito. Ele é muito inteligente, como a gente também vai conversar melhor daqui a pouco, que tem essa coisa do mental, também do elemento ar. ele habita um elemento na natureza que é a árvore, que é aquele que faz com que ele seja capaz de sair do chão e se elevar aos céus, ou seja, ele transita entre dois mundos. Mas também ele é aquele que é brincalhão, que é o trapaceiro, que é o trickster, e que cuja inteligência pode ser usada para o bem e para o mal. E ele também habita uma zona meio intermediária do que é um bicho e que é um humano, porque a gente vai ver em várias também situações que muitas culturas consideraram ele meio que um humano esquisito. Então, ele fica nesse limiar. Ele vai andar por esse limiar do que é considerado positivo e do que é considerado negativo em muitas sociedades. Bem, além do elemento ar ser muito importante, então, nessa construção simbólica para esses animais, a gente vai ter também outro elemento de destaque, que vai ser o elemento fogo. Isso porque grande parte das espécies que a gente chama de macacos são ativas durante o dia e à noite. Eles descansam, igual a gente. Mas, claro, claro que tem exceção, né? Porque o que não tem exceção nesse planeta? Por exemplo, o macaco da noite, que é nativo aqui do Brasil, é um macaco que é noturno, tem hábitos noturnos. Então, inclusive, nem adianta ficar falando muito sobre ele aqui, porque esse hábito, ele difere tanto simbolicamente já dos outros, macacos, esse outro grupo de macacos, que ele deveria ter um vídeo só para ele. Porque a gente sabe que, simbolicamente, ter hábito diurno ou hábito noturno é muito importante, tem diferenças bem marcantes. Então, eles vão estar ali na copa das árvores, no elemento ar, bem perto do elemento fogo, porque a luz vem de lá de cima, né? E o elemento fogo, em algumas tradições, ele é, eu já falei isso, eu acho bem também no vídeo dos pássaros, tem bastante coisa parecida. Em algumas tradições, o elemento espiritual é o fogo, em outras, o elemento espiritual é o ar, e em algumas tradições, o elemento intelectual, o elemento da mente é o ar, e em outras é o fogo. Então, o ar e o fogo, eles estão ali, às vezes, com essas simbologias trocadas, né? Mas, de qualquer forma, o interessante é que elas estão sendo trocadas, mas ali trocadas entre duas só, né? Não entra no elemento água das emoções, por exemplo, ou no elemento terra da solidez da materialidade, né? Além desse fogo, que pode ser o fogo espiritual, o fogo mental, eles também têm um fogo interno, né? Porque macaco é, geralmente, um bicho muito inquieto, né? Um bicho muito curioso, um bicho com muito ímpeto, um bicho com muita vontade de fazer as coisas, um bicho muito brincalhão, um bicho que chega a ser inconveniente quando ele habita junto a humanos, né? E o ímpeto, né? Essa energia yang, se a gente for agora com essas filosofias orientais, que é a energia da ação, a energia do movimento, a energia do fazer, essa energia yang, ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Então, mais uma vez aqui, a gente vai ver os macacos transitando entre dois mundos, o mundo do que é considerado positivo, racional, claro, e o mundo que é considerado agressivo, trapaceiro, que passa dos limites. Tudo que é do dia, para nós humanos, a gente costuma gostar e a gente costuma associar a coisas positivas em contrapartida, tudo que é da noite, a gente liga ao medo, ao mistério, às vezes ao fascínio, às vezes tem um pouco de coisa positiva, mas a gente não, a gente liga mais a noite ao medo, porque a gente não enxerga direito a noite. E assim como nós, os macacos, eles enxergam muito bem só de dia, de forma geral. Eles têm, assim como nós humanos, muitos deles têm uma visão tricromática. Não todos, algumas espécies não têm, mas muitos têm. E o que significa isso? Que eles veem as mesmas cores que a gente. Afinal, somos primatas, então estamos ali juntos em muitas coisas. E que eles se guiam principalmente pela visão. E por que isso é importante? Porque em muitos outros animais, vocês estão cansados de ver nesse canal, se vocês acompanham, às vezes nem seguiam pela visão. Ou às vezes a visão é a menos importante, mas o importante é o olfato, mas o importante é a audição, mas enfim. O tato, os macacos, eles são bem parecidos com a gente. A visão é, na grande maioria das espécies, o principal sentido. A gente vai ver, por exemplo, que muitas espécies que caçam vão depender muito dessa visão e da precisão dessa visão para poder caçar. Como o saguís, por exemplo. Porque sim, eles são bonitinhos, são fofinhos, mas eles são caçadores vorazes. E não só para isso. Por que eles têm uma visão tão boa? Por que precisa da visão e não mais do olfato, por exemplo, como muitas espécies? Porque eles estão nas árvores. Eles precisam, para se locomover, pulando de galho em galho, ter uma visão muito precisa para ver qual que galho que ele vai usar. não adianta só ir ali pelo cheiro. Ele tem que saber onde que ele está indo. Então, essa questão da visão é bem importante para eles. E a gente considera que a gente julga o mundo melhor quando a gente consegue enxergar uma situação. A gente até usa esse tipo de metáfora nas nossas falas. Visão para nós é esclarecimento, é racionalidade, é segurança, porque no escuro a gente não se sente seguro, é saber onde a gente está indo. Então, tudo isso vai estar dentro dessa simbologia do macaco também. De novo, eu vou dizer aqui, nós estamos falando de espécies muito diferentes. É um grupo muito genérico chamar de macaco da mesma forma que é muito genérico chamar todas as espécies de passarinhos de pássaro. Mas eu fiz isso em outro vídeo e eu vou fazer isso também. Então, se a gente for falar em termos de agrupamento social, comportamento social, reprodução, a gente vai ter muita coisa diferente nesse grupo que a gente chama de macacos. Então, a gente vai ter monogamia, por exemplo, os saguis, tem muitos que são monogâmicos, a gente vai ter grupos não monogâmicos, como por exemplo os macacos prego. Dentro desses grupos a gente vai ter grupos só de fêmeas, grupo de macho, grupo misto, enfim, a gente vai ter de tudo. Então, o que que eu vou ressaltar aqui nessa questão assim da reprodução e do lidar com os filhotes? Eu vou ressaltar uma característica que é bem interessante que é a questão da adoção. A adoção é algo que é visto no reino animal, não só entre primatas. Elefantes adotam, por exemplo. Só que ele é bem comum em primatas, não só macacos. Por exemplo, os chimpanzés, que não é considerado um macaco, mas um primata, enfim. E a gente vê também espécies de macacos isso acontecer. Essa adoção, ela pode ser dentro de uma mesma espécie, por exemplo, um sagui, que é um animal que tem esse comportamento, adotar outro sagui da mesma espécie, ou um macaco prego, adotar um macaco prego da mesma espécie. Mas a gente também vê eles adotando espécies diferentes de macacos, o que é muito interessante. Então, a gente vê, inclusive, esse comportamento em sagui e macacos pregos. E por que isso ocorre? Bom, isso ocorre, primeiro, porque na grande maioria dessas sociedades, o cuidado é feito não só pela mãe, ele é feito por muitos membros dessa sociedade. Por exemplo, por muitas fêmeas dessa sociedade, pelas tias, pelas irmãs, elas cuidam do bebezinho que nasce, que não necessariamente é delas, mas elas pegam no colo, elas dão carinho, elas prestam atenção, elas até educam. Não é só a mãe que faz isso. Então, a gente tem um cuidado que a gente chama de alomaternal, que é um cuidado dado pelo grupo todo. Então, isso já demonstra que são animais que têm um cuidado pelo outro. Sim, a gente pode falar isso, sim. Isso demonstra que são animais que quando vem um animal sozinho, um animal bebezinho sozinho, vão ter comportamentos altruístas. Sim, a gente pode falar isso, sim. Percam o medo, animais têm emoções. Então, isso é mais um motivo para nós, humanos, quando a gente observa esse bicho, que é tão parecido com a gente, que em muitas culturas a gente não vai entender se é um humano esquisito com rabo ou se é um bicho mesmo. Ainda por cima ele tem esses comportamentos, ainda por cima ele é muito inteligente, ele fica muito como aquela figura que está entre o que é humano e o que não é humano, entre o que é bicho e o que é humano. Falar que o macaco é inteligente é uma redundância. Não preciso aqui ficar explicando o quanto esses animais são inteligentes, como às vezes eu preciso fazer em outros vídeos, por exemplo, o vídeo da raia, que é um animal que muita gente não vai pensar que é inteligente, é muito inteligente. Então, eu vou escolher um aspecto dessa inteligência, o dois, talvez, que são interessantes para a gente falar aqui e que tem a ver com isso que eu acabei de falar, da gente não entender muito bem, às vezes, no passado, se esse bicho era bicho ou se esse bicho era gente esquisita. Uma das coisas que muitas espécies de macacos têm é uma capacidade de replicar de replicar a expressão facial do outro em segundos. O que que é isso? Dois macaquinhos estão brincando, porque bicho inteligente brinca, brincar é sinal de inteligência. Dois macaquinhos estão brincando. Um macaquinho faz uma cara meio esquisita, o outro, na hora, vai fazer essa cara meio esquisita se ele quiser, briga, se ele entender que aquilo é um desafio. essa capacidade para nós pode parecer besta, porque nós humanos fazemos isso naturalmente, a gente olha a expressão facial do outro e a gente, na hora, ou assume essa mesma expressão, por exemplo, se a gente quiser brigar, ou a gente muda a expressão se a gente não quiser brigar, mas, né, pessoas que estudam a expressão facial sabem que a gente diz tudo na cara, que a gente não segura muito isso. E, automaticamente a gente faz isso e os macacos fazem também algumas espécies, existem estudos disso. Pode parecer simples, não é. Outra coisa que também põe muita dúvida na cabecinha desses homo sapiens antigos é a capacidade desses animais fazerem ferramentas. Muitos animais fazem ferramentas, corvos fazem ferramentas, não é uma exclusividade dos primatas, nem dos macacos, mais, porque, por exemplo, o macaco vai fazer ferramenta com galho, vai utilizar o próprio galho da árvore como ferramenta para dar mais impulsão, vai ter a inteligência de ver qual é o galho melhor, que ele pode pular e pular mais nele para usar como se fosse uma alavanca, para voar mais, para pular mais alto, como se fosse num voo, e tudo isso eles vão fazer. Só que algumas espécies, elas confundiam não só os homo sapiens antigos, mas elas confundiram os novos também, a minha classe incluída dos arqueólogos, por quê? Por exemplo, os macacos caranguejeiros da Tailândia e aqui no Brasil os macacos prego lascam pedra, igual nós, homo sapiens, fazíamos. E a gente teve que aprender a diferenciar um lascamento de um macaco de um lascamento de um homo sapiens, para a gente não confundir no sítio arqueológico pedras lascadas por macacos com pedras lascadas por homens. Para que que eles fazem isso? Eles pegam a pedra, eles batem a pedra, dão uma lascada, dão uma arrumadinha, usam a pedra como ferramenta para abrir coco, por exemplo, outras frutas. Às vezes, ela lasca no próprio ato de abrir o coco. Não quer dizer que não está lascando, está lascando também. Na hora que a gente chega no sítio, está lá aquela pedra lascada, a gente tem que saber diferenciar o que está acontecendo. Então, estuda direitinho todo o esquema de lascamento para saber como é que foi. Os pesquisadores dos macacos pregos vão dizer para a gente que isso não é um comportamento inato, ou seja, eles não nascem sabendo pegar pedra e abrir coco pedra, eles aprendem com os outros. E os pesquisadores chamam isso de tradição. igual a gente na arqueologia. Também chamam. E antes de entrar então nos mitos e lendas, eu vou contar uma novidade para vocês, que é o novo curso que eu lancei, que é a Jornada dos Animais de Poder. Gente, que eu fiz com muito carinho e que está muito legal. Então, vão ser oito etapas desse curso. Cada etapa vai durar no mínimo uma semana para você fazer ali os exercícios, as meditações, entender sobre aquele animal. É uma jornada de autoconhecimento, é uma jornada de empoderamento. É um momento que você tira para você se cuidar, para você entrar em contato com conteúdos do seu inconsciente e mudar comportamentos que não são legais mais na sua vida. e com isso a gente vai ter ferramentas como aromaterapia, alquimia na visão da psicologia analítica, na visão de Jung, a da jornada do herói, que é a jornada dos animais de poder, ela foi livremente inspirada na jornada do herói também, do simbolismo dos animais de poder, do trabalho com essas representações arquetípicas, o que isso nos traz em termos de que você está trabalhando com uma imagem de um animal, é um símbolo que está no nosso inconsciente coletivo, que é tudo que eu falo aqui para vocês nesses vídeos, só que nessa jornada ele vai ser totalmente voltado para você resolver suas questões que você tem naquele momento, por exemplo, se você tem alguma frustração na sua vida naquele momento e você não está conseguindo mudar o seu comportamento, o seu pensamento, essa jornada vai te ajudar a fazer isso, tá legal? E você faz ela no tempo que você quiser, se você quiser ficar no primeiro exercício de uma semana ou quiser ficar no primeiro exercício um mês, é por você, certo? Então, visitem a página onde está aqui, no meu Linktree, para vocês entenderem direitinho, tem o vídeo explicando como que é a jornada, está aqui no YouTube, está nessa página, vocês vão gostar. Fora isso, tem outros também cursos, que é parte de aromaterapia, que é o curso de enferragem caseira, para você aprender a fazer seus próprios perfumes e o curso também de óleos vegetais para a pele. E fora isso, temos as páginas, está tudo no Linktree também, de venda de arte, dos serviços que a gente oferece aqui na Natureza Simbólica, e se você puder me ajudar, será muito bom para que eu mantenha este canal, porque às vezes realmente não dá para fazer tantos vídeos com tanta frequência como eu gostaria. então tenha um apoia-se, curta, compartilhe, comente, passe para as pessoas que vocês gostam, para o YouTube entender que esse conteúdo é importante, certo? Bem, eu vou começar então a falar sobre as mitologias, tendo em mente que é óbvio que não tem vídeo que caiba tantas mitologias com macacos, ainda mais falando de um bicho desse jeito que eu estou falando aqui, tão genérico, os macacos, é muito bicho, então eu vou escolher algumas mitologias, vai ficar muita coisa de fora mesmo. Eu vou começar pela Mesopotâmia, não porque os macacos eram importantes na Mesopotâmia, porque eles não eram, porque na Mesopotâmia nem tinha macaco nativo, mas eu vou falar deles por um motivo importante, que é a formação de uma imagem simbólica desse bicho. Então na Mesopotâmia não tem macaco nativo, os macacos que foram encontrados lá em registros arqueológicos, como bicho mesmo, como representações artísticas, são macacos que vêm da Ásia, da Índia, por exemplo, o macaco rezo, que é o mesmo que hoje tem em Delhi, na cidade do Napa Delhi, ou do Egito, mas da Índia, mas ali entre o terceiro milênio de Cristo, da cultura harapa, que é uma cultura ali do Vale do Índio, que eles tinham essa ligação, esse comércio. Então eles traziam esses animais, tem muitos textos falando que nessas várias culturas, nessas várias sociedades da Mesopotâmia, eles eram utilizados como pets, como entretenimento, que eles são inteligentes, mas eles podem ser treinados para fazer coisas como danças e macaquices, o termo já disse. E em muitos textos, os macacos, eles não aparecem tanto nas culturas da Mesopotâmia, não é uma coisa importante, mas quando aparece, eles usam a palavra macaco de uma forma bem pejorativa, por exemplo, para dizer que os inimigos são macacos, e o que eles queriam dizer com isso? que os inimigos não eram tão inteligentes quanto humanos, que os inimigos não eram tão capazes como humanos. E por que que eles falam isso? Porque claramente para eles, aí a gente já começa a ver que não está muito claro o que que é o macaco, que está, ele até não é humano, mas bicho, também não é, é humano meio, é humano meio burrinho, perto da gente, Perto do bicho, nossa, é um bicho muito inteligente, mas perto da gente ele é meio burrinho. Então eles começam a usar esse tipo de xingamento, de xingar o inimigo de macaco, porque ele não é capaz de fazer tantas coisas como humano. Tem também macacos em outras situações, macacos em adornos, macacos na arte, mas não é uma coisa assim tão, é, tão forte na Mesopotâmia. Agora, já no Egito, é bem forte. O Egito, tem cinco mil anos de história, é muito tempo, durante esse tempo, o clima mudou bastante e a vegetação mudou bastante. Então, em períodos que a gente chama de pré-dinástico ou antigo império, a gente vai ter macacos habitando uma grande área no Egito. Depois, mais pra frente, mais ou menos ali entre 1500 a.C., o que a gente chama de novo império, a gente já não vai ter essa configuração, a gente vai ter macacos só em áreas mais distantes, áreas, por exemplo, até fora do Egito, mas com o Egito tinha relação, como a Somália e etc., que talvez seja o reino de ponte. Mas, enfim, desde essa época pré-dinástica, a gente vai ver uma enorme quantidade de representação de macacos em muitas atitudes, de muitas maneiras. Então, a gente tem lá dois macacos, duas espécies de macacos que são importantes, espécies não, porque babuíno tem várias espécies de babuíno, mas, enfim, nós temos os babuínos e nós temos os vervetes. E, de modo geral, eles representam mais os babuínos mesmo. e eles representam esses macacos no seu comportamento natural, eles representam como é que eles tinham uma relação com esses macacos, por exemplo, eles representam esse macaco dentro de casa, embaixo das cadeiras das pessoas, como ficavam os gatos, por exemplo, os cachorros, então eles tinham esses animais como pets. Uma coisa bastante interessante também que a gente tem é que eles criavam macacos nos tempos também, porque a divindade Tote, que eu vou falar daqui a pouquinho, é uma divindade com cabeça de babuíno, então muitos macacos eram mumificados em honrar a Tote, outros eram mumificados juntos com pets mesmo, mas a gente também tem a questão dos macacos sendo criados para coisas meio específicas. Existem muitas representações que podem dar indícios que eles eram treinados para pegar uma fruta que ficava lá no alto, que eles eram treinados para fazer certas coisas para os humanos, e a mais interessante delas talvez é que existem registros que sugerem que eles eram treinados para serem animais da polícia, ou seja, aqueles humanos que faziam a polícia egípcia, não tinha esse nome, mas enfim, mantinha uma ordem, pegavam os criminosos no Egito, utilizavam-se de babuínos em coleiras que eles soltavam para pegar o meliante. Bem, então como eu disse, com o desenvolvimento da história do Egito, os macacos começaram a ficar muito escassos, às vezes que se tornaram deséticas, não tinha mais macaco, e por honra ao deus Tote, por também, por muito provavelmente, os macacos serem, além de tudo, eles terem se tornado um símbolo de status, porque você ter um macaco, você tinha que mandar buscar um macaco longe, hoje, né, então, por exemplo, essas relações comerciais que se tinha no Novo Império com o Reino de Ponte, mostrava que o faraó era muito rico, muito capaz de ir lá até essa área distante, trocar várias coisas, vários itens de prestígio, trazer esses itens de prestígio de volta, então, trazer a girafa também, trazer macaco, entre outros objetos também, incenso, etc. Então, o macaco, ele, né, tinha esse status, principalmente os babuínos, que eu falei, que eles gostavam muito, porque o babuíno é associado ao deus Tote, o deus Tote é um deus associado à lua, aí já dá um nó na nossa cabeça de primeira, porque, poxa, os babuínos são do sol, os babuínos são diurnos, os babuínos, inclusive, não são macacos que são arborícolas, são macacos que habitam no solo, eu falei pra vocês que tinham também, os babuínos, eles ficam mais no solo, então, eles são ligados com essa coisa da mãe terra, durante o dia, uma coisa mais material, e mais racional, mais solar, não sei o que, não tem essa coisa tão espiritual, e aí põe um deus lunar, e por quê? Então, vamos entender. Bom, primeiro, porque o deus Tote é um deus da inteligência, da comunicação, das habilidades, das artes, da escrita. Então, claro, o babuíno, é um animal extremamente inteligente, até aí, tudo bem, estamos entendendo. Só que também o babuíno é aquele macaco, que a gente olha e fala, é bicho, é gente esquisita, ele está entre, o que é isso? E um ser que está entre, que está entre uma coisa e outra, é um ser muito interessante para a gente usar para quê? Para atravessar portais, atravessar âmbitos diferentes. Por exemplo, atravessar um portal da morte. Para os egípcios, o sol, todos os dias, morre quando vem a noite, ele passa pelo todo o caminho da sua barca solar, do mundo dos mortos, do duat, para renascer no dia seguinte. Então, a noite é a morte. E se esse bicho nos ajuda a fazer isso, então ele pode sim estar relacionado à lua e à noite. Nos livros dos mortos, no livro dos mortos, a gente vê, por exemplo, na cena do julgamento do coração, que eu já falei aqui várias vezes, mas vou repetir rapidinho. Você morria, não bastava isso, você tinha que passar por todo esse duat a noite inteira, era muito difícil, tinha muitas provas, e quando você chegava lá, lá no final, você ainda era julgado por um monte de divindades e deuses menores e etc. E você tinha que pesar o seu coração, e o seu coração fosse mais leve que a pena você passava. Senão, você era aniquilado e quem te ajudava nisso era o deus Anubis, vai lá no vídeo do cachorro e eu explico isso direitinho, mas, do lado do Anubis, do seu coração, da balança, de você lá morrendo de medo, estava Tote anotando tudo, registrando tudo e conhecendo os egípcios como nós, arqueólogos hoje conhecemos, a gente sabe que eles gostavam de um jeitinho, né, então pode ser que o Anubis, o Anubis não, o Anubis realmente fazia isso, porque em várias apresentações ele está segurando a cordinha na balança, dando realmente um mané nas outras dignidades e pode ser também que o Tote estivesse ali anotando sua coisa boa sobre você, te ajudando, né, então o Babuíno ele tem também essa característica que vai ser a característica da noite e da morte por ser esse animal de transição, por ser associado a Tote, que é aquele que anota, o Escriba, o Inteligente, enfim, e também a gente vai ver que, pelo menos no Novo Império, que é o que a gente vê na tumba de Tutankamon, na tumba de Tutankamon tem uma parede com 12 babuínos que representam as 12 horas da noite, então a gente vai ver mais uma vez esse animal associado à noite nesse quesito morte. Agora, seria estranho se esse animal também não fosse associado ao sol? E ele é, porque ele é da transição, né, gente, ele é aquilo que a gente não sabe muito bem o que é, então ele é claro, um animal diurno, um animal que acorda e começa a vocalizar muito, como se ele estivesse adorando o sol, é um animal que acorda e já quer tomar um sol, e os egípcios, eles observando esse comportamento, eles entenderam que esse animal acordava e adorava o sol. Isso muitos macacos e primatas fazem, e no vídeo do lêmuri que já tem aqui, eu explico também essa questão de muitos lêmures acordarem, inclusive ficaram em uma posição de meditação e parece que as pessoas vendo aquilo falam, nossa, esse bicho acorda e medita no sol, né, e o babuíno não era bem uma meditação, mas parecia que ele estava saudando, e por incrível que pareça, na biologia hoje já existem indícios de que os babuínos acordavam, não só os babuínos, outros macacos também, mas esse caso é um estudo só sobre os babuínos, os babuínos acordavam e já queriam tomar um sol, já achavam que isso era uma prioridade, porque eles têm bactérias no estômago deles que são incentivadas, acordadas com o sol, com o calor, e elas trabalham mais e elas digerem melhor a comida, então de fato são animais que gostam de tomar o sol da manhã, e isso parece que eles estão saudando o deus re, ou mais conhecido como deus rá, e o próprio do tancomon, além de ter essa parede pintada no seu túmulo com os doze babuínos da noite, tem um colar também, que estava também nessa tumba, com dois babuínos saudando o sol, e essa imagem do babuínos saudando o sol ele vai aparecer em muitas iconografias, em muitos reinados, enfim, não é algo em comum, então temos aí o animal que transita entre o dia e a noite, não porque esse é o comportamento dele, mas porque observando ele, ele tem esse caráter daquilo que a gente não sabe muito bem o que é, então que simbolicamente ele deve transitar por áreas diferentes. E também, além dessas representações, bom, ele não vai ser só associado ao deus tot, ou ao deus re, ele vai ser também associado ao deus rap, o deus rap, ele aparece em contexto funerário nos quatro vasos canopos, por exemplo, essas divindades desses vasos canopos, elas são consideradas filhos dos deus oros em algumas mitologias, rap tem essa cabeça de babuína nessa nessa representação, e nesses vasos canopos eram guardados alguns órgãos da pessoa, então a pessoa era modificada, eram retirados alguns órgãos, e esses órgãos eram guardados nesses vasos canopos e um desses guardiões é o babuíno, justamente porque ele tem toda essa ligação com essa questão da morte, e dessa proteção que ele pode dar também. Vamos falar então da Grécia, não na Grécia não tem macaco, mas isso não me impediu de falar da Mesopotâmia que também não tem macaco, então vamos lá. Antes de existir o que a gente hoje popularmente entende como civilização griega, essa Grécia mais clássica, haviam sociedades ali no Egeo antes disso, que se desenvolveram antes disso, que depois vieram a contribuir para a formação dessa Grécia, que eram as civilizações minóicas e as civilizações micênicas. Vou falar mais aqui sobre a minóica, essas civilizações floresceram ali na Idade do Bronze, mais ou menos entre 3 mil, 1.100 a.C., portanto é um período que o Egito estava já muito consolidado como Império, etc., e havia comércio, bastante comércio entre o Egito e essas civilizações. A civilização minóica é aquela da ilha de Creta, da ilha de Santorini, que é conhecida pelo Palácio de Quinossos, é conhecida por ter afrescos muito bonitos, muito coloridos nos seus palácios, nas suas casas, gostavam muito de arte. Sim, tinha bastante imagem de macaco nos afrescos minóicos, imagens também em outros tipos de arte, e esses macacos, eles foram identificados pelos pesquisadores como vevetes e como babuínos, ou seja, macacos egípcios. Então, muito provavelmente, esses macacos eram trazidos do Egito. E acreditava-se que eles eram realmente trazidos, que não era só uma questão deles receberem a arte do Egito para o comércio, verem ali imagens desses macacos, porque as imagens nos afrescos, elas refletem o comportamento natural desses animais. Então, tem muitas imagens deles, por exemplo, dos verbos desalinhar, árvores e tudo mais, fazendo o que eles realmente fazem. E para um artista reproduzir isso, tem que estar olhando o bicho. E a gente vai ver, então, esses animais também, muitas vezes, representados com a cor azul, que é um modo que isso acontecia também na arte egípcia, e aí a gente já vê também uma influência da arte egípcia mesmo, de objetos que podiam estar indo para lá, ou mesmo pode-se pensar que iam objetos em Lápis Lázuli, aquela pedra azul, e que isso lembrava o Egito, porque esses animais também vinham do Egito, enfim, são interpretações. Mas, esses animais não eram só representados dessa forma naturalista, mas eram representados também em cenas de caráter ritualístico importante. Então, acredita-se que esses animais eram trazidos do Egito, eram seres que eram de prestígio, não eram para qualquer um, e eles eram mantidos em jardins reais, os jardins da nobreza, de pessoas importantes, e dentro desses jardins, possivelmente, eles ou representavam, ou faziam parte ali de algum ritual que era feito nesses jardins, porque em muitas cenas é mostrado esses animais, esses macacos, ou colhendo açafrão, ou colhendo crocos. Crocos são essas flores que eu estou mostrando para vocês, e são flores que são associadas a uma divindade minóica, feminina, uma deusa, que é, às vezes, chamada de senhora dos animais. Então, essas flores, elas começavam a nascer aí, nesse contexto, no final de outubro, começo de dezembro, marcava o início da estação chuvosa, ali no Mediterrâneo, ou seja, marcava uma questão da fertilidade da terra, ela também era, eram flores que eram utilizadas para remédio, utilizadas na comida, utilizadas para perfumes, então eram muito importantes. E o macaco está aí nesse contexto, num contexto, então, de ajudante da divindade, daquele que traz uma fertilidade, era um animal que vinha de áreas bastante, de vegetação, bastante paradisia, como dizia assim, na cabeça de alguém que não tinha isso, uma terra que não tem macaco, sabe que eles estão vindo de longe, sabe que eles estão vindo de áreas que são áreas férteis, áreas verdes, aquele jardim, aquela coisa, era reproduzido ali, então, nessas áreas. Então, há também outros afrescos que mostram o macaco como sendo um intermediário entre as pessoas e a divindade, essa divindade que é tida como a senhora dos animais, é uma divindade que muitos vão dizer que depois se tornou a deusa Diana, a deusa Artemis. Então, uma divindade da fertilidade, uma divindade do poder de crescimento das florestas, das plantas, uma divindade que tem poder sobre os animais, ou seja, uma divindade que tem poder sobre a natureza, e aí a gente vai ver tanto os verbetes, que tem essa característica mais de estar nas árvores, de estar pulando, etc., como os babuínos que tem essa crítica da terra, da mãe terra, que também a gente vê nessa figura aí da mãe dos animais, da senhora dos animais. Isso mais na arte minóita, bem pouco na arte micênica, embora tenha sido encontrado também imagens de macacos na arte micênica. Mas, quando a gente chega, então, já numa Grécia que a gente vai chamar de Grécia clássica, que é a Grécia dos mitos, a Grécia dos deuses que a gente conhece, a Grécia de Hércules, do herói Hércules, a gente já vai ver que isso não se mantém. Eles não vão continuar fazendo essas imagens, essa representação desses macacos, etc., mas eles sabem que existem macacos. E eles vão começar a ver esses macacos, mas não como esse ser de uma floresta, de uma fertilidade, de uma coisa egípcia que eles gostavam muito, divina, misteriosa, etc., porque o Egito não era misterioso só para a gente, não, os gregos também achavam que aquilo era uma coisa meio mágica. Mas eles vão ver daquele jeito, do tipo, é bicho, é humano esquisito, daquele jeito mais da Mesopotâmia, por exemplo. E isso vai aparecer em alguns mitos. Então, na biologia, por exemplo, a gente tem um gênero que se chama sercoptecos, que vem de uma palavra grega, sercopes ou sercopes, que vem de uma lenda, que vai dizer que havia um bando de pessoas que viviam nas florestas, que eram umas pessoas que eram mentirosas, que eram trapaceiras, que eram bandidas, que só enchiam o saco dos outros, e que um dia esse grupo de arroaceiros encontrou Hércules, encontrou Hércules, não, encontrou as armas do Hércules em um episódio dos doze trabalhos de Hércules que ele estava vivendo com a rainha Onfali, roubou as armas dele. Aí Hércules, claro, ficou sabendo, foi atrás, capturou eles, porque ele é o Hércules, é óbvio que ele capturou eles, tem até algumas cenas dele levando eles no ombro e tal, e falou, vou vender esses arroaceiros como escravos. Algumas versões do mito dizem que nesse caminho que ele ia vender como escravo, esses cercos fizeram tanta macaquice, tanta brincadeira, enfim, tanta zoação, que o Hércules começou a rir, perdoou eles e deixou eles embora. E aí, quando Zeus viu isso, Zeus transformou, porque ele falou, não, não vai dar para deixar essa galera embora. Transformou esses cercos em macacos. Em outras versões, ele transforma em macacos mesmo assim, por outros motivos. Mas o interessante aqui é ver essa questão do macaco é um humano, um trapaceiro que virou um macaco, e aí a gente já vê uma visão mais negativa, que é aquela visão mais parecida com a da Mesopotâmia, que é aquele macaco como o trickster, aquela figura que vai trapacear, mas também vai fazer a gente rir, que vai pregar peça, que pode ser para o bem, pode ser para o mal, que a gente nunca sabe. Ainda a gente vai ver que os macacos são vistos de forma muito especial. Por exemplo, nos textos chamados Rig Veda, mais ou menos ali de 1500, 1300 a.C., a gente tem um diálogo entre o deus Indra e sua esposa, no qual a deusa está reclamando que em vez dos humanos estarem fazendo oferendas para eles, estavam fazendo oferendas para um macaco lá, um macaco especial lá e tal. E o deus Indra não ficou nervoso, falou assim, inclusive para ela, que era para ela não ligar, porque os macacos eram seres muito especiais e que as pessoas tinham que ter uma boa relação também com os macacos. Os macacos, em muitas dessas, desses relatos, da religião hindu são vistos como figuras divinas mesmo. Por exemplo, nós temos os Vanara que aparecem no Ramayana. Os Vanaras, às vezes, eles são escritos como pessoas, às vezes, eles são escritos como macacos, tem sempre essa coisa de não sabe o que é. Mas, eles são seres divinos, são seres que têm muitas qualidades, eles são vistos como seres que querem ajudar, ao mesmo tempo que são seres meio infantis, são seres que estão sempre brincando, são seres que podem ser um pouco irritantes, mas são muito corajosos, são muito inteligentes, às vezes, é descrito que eles têm cauda, e eles têm uma substância da qual é feita a pele e os ossos deles, cujo nome em sânscrito é o mesmo nome para diamante ou para relâmpago, que quer dizer que eles são indestrutíveis e que eles têm uma luz dentro deles, uma capacidade de se iluminar isso, espiritualmente falando, como se fosse um relâmpago, com a força de um relâmpago. Então, são seres muito bem vistos, eles vão ser enviados do Deus Brahma de alguma forma para ajudar ali e vão ajudar nesse época Ramayana, que o que acontece no Ramayana de uma forma bem geral. Rama, que é tido como uma das reencarnações do Deus Vishnu, ele estava vivendo com sua esposa Sita em uma floresta, em uma casa numa floresta, uma ashram, e um demônio se apaixonou por Sita e raptou o Sita. E aí, Rama fica desesperado e vai buscar Sita, vai enfrentar esse demônio, vai ter que chegar onde esse demônio está deixando ela presa, enfim. E em todo esse caminho, ele então vai ser ajudado por esses seres dos Varana, que entre outras coisas vão fazer uma ponte entre a Índia e o Sri Lanka, que é onde está a prisão da sua amada, para que ele possa passar. E dentre esses Vanara, existe um em especial, que é o Deus Hanuman. a divindade Hanuman, ela é hoje ainda muito reverenciada, na Índia, a gente vê várias imagens de Hanuman em diversos templos, e ele vai aparecer em épocos, como o Ramayana, também aparece em outra época que é o Mahabharata, enfim, não sei a pronúncia, claro que você vai ser ruim, mas enfim, e no Ramayana ele vai especialmente ajudar a Rama, ele é muito devotado a Rama, a divindade Hanuman, ela tem essa característica de ter um grande coração, de ser muito amorosa, de ser muito devota das outras divindades, ele é muito especial, ele tem uma luz muito grande dentro de si, ele é muito inteligente, ele é muito forte, ele muda de, ele tem a capacidade de mudar de forma, como os outros Banaras também, que é interessante porque essa questão de tipo, é humano, é bicho, essa questão de poder mudar de forma, e o hinduísmo, ele não é uma religião, o hinduísmo, a gente chama assim aqui no ocidente, mas na verdade, existem várias religiões dentro disso que a gente chama de hinduísmo, por exemplo, existe o shivaísmo, não sei se vocês ouviram, mas foi minha cachota, sim, e no shivaísmo, a divindade principal é Shiva, e para os shivaístas, Hanuman seria um avatar de Shiva, uma das reencarnações de Shiva, mas em outras tradições, como é mais comum, aliás, ele é visto como filho espiritual de Vainu, que é uma divindade do vento, do sopro divino, do ar da respiração, e como eu falei no começo do vídeo, o elemento ar é o elemento presente na imagética dos macacos, né, então aparece, sempre aparece, então, a história mais ou menos é de que, vou resumir, tá, havia um rei e uma rainha que iriam muito ter filhos, e eles fizeram um ritual muito importante, receberam da divindade um pudim e as esposas deles, desse rei, né, porque ele tinha três esposas, que comessem desse pudim iriam ter filhos muito importantes, um deles, inclusive, foi Rama, só que, havia uma ave voando em cima desse ritual, nesse momento, que pegou um pouco desse pudim e levou para um outro lugar que tinha uma outra mulher que ia ser a mãe de Hanuman, então, essa divindade de Vainu pegou esse pudim dessa ave e fez com que essa ave entregasse nas mãos dessa mulher esse pudim, e por isso que Hanuman, mesmo não sendo filho de Vainu, é como se fosse um filho espiritual de Vainu ou uma reencarnação, então, desse vento, desse elemento ar, desse sopro divino, mas, vocês já devem imaginar que, essa questão do macaco ser bem visto, mal visto, bem visto, mal visto, ela foi durando aí na história da humanidade e aqui no ocidente, quando chega a época medieval, acontece o que acontece com a grande maioria dos animais nessa época, vira um bicho do demônio, e aí, ele para de ter todas essas qualidades maravilhosas e começa a se olhar só para as qualidades negativas, do macaco, que é uma coisa que a igreja católica medieval fez com quase todos os bichos, quem assiste vídeo nesse canal sabe, ainda mais com bichos que, para eles, eram bichos perigosos, porque o que a gente pode aprender com o macaco? A ser muito inteligente, a quebrar regras, a trapacear para o bem e para o mal, a ser livre, a ir pulando de galo em galho, a dominar a natureza, fazendo ferramentas, se locomovendo muito bem, tendo, enfim, uma inteligência acima da média para muitos animais, tudo que a igreja não quer que você faça, principalmente na época medieval, que você seja um bichinho obediente, que só leia a Bíblia, que só obedece os religiosos e pronto. Então, por exemplo, na própria Catedral de Santiago de Compostela, vai ver esculturas de macacos, macacos alados, que representavam a tentação, tentação de Cristo, representada na figura desses macacos. A gente vai ver nos bestiários, nos fisiologos, que são manuscritos da Idade Média, que representavam um mundo natural, representavam representações de animais, etc. Os macacos sempre sendo descritos como esses seres que são ligados ao vício, são ligados a atitudes obscenas, são ligadas a coisas jocosas, então a gente vai ver várias representações também, não só nesses manuscritos, mas também em igrejas, os macacos ligados a vícios, ligados a coisas que as pessoas não deveriam fazer se elas fossem realmente bons cristãos. Então, a gente vai ver uma imagem bastante deturpada dos macacos, isso vai continuar na minha ciencia de alguma forma e depois na Idade Moderna também, a gente vai ver os macacos sendo representados sempre assim como algo que não se deve fazer ou naquela ideia daquele humano que não evoluiu o suficiente, portanto está fazendo coisas que são do demônio. Aqui nas Américas, que é o lar dos macacos do Novo Mundo, a gente vai ver que eles também têm muita importância, não dá para falar de tudo, vou falar um pouquinho por exemplo sobre a situação dos antes, das culturas andinas, que são as culturas shimu, as culturas mochas, as culturas lambayeque e a mais conhecida que é a Inca, na qual os macacos tinham grande importância. Não é em todo lugar do Peru que a gente encontra macaco, é a mesma coisa no Egito, em áreas que são mais secas, não tem macacos. Isso não impediu que, assim como ocorreu no Egito, que esses macacos fossem trazidos das áreas amazônicas, por exemplo, para as áreas mais desédicas, por exemplo, para culturas da costa norte peruana como os shimu, os lambayeque, os mochi, eles têm muitas representações de macacos e eles não têm só representações, eles têm esqueletos de macacos ali, mostrando que, inclusive enterramentos de macacos, mostrando que eles eram pets, de pessoas importantes, porque assim como ocorria no Egito, não é qualquer um que pode importar um macaco, certo? Então, se você é um nobre, se você é uma pessoa importante, você vai importar esse macaco e é claro que isso vai ser um símbolo de status, mas não só isso, vai ser também tudo aquilo que a gente já conversou sobre o macaco, uma interface entre o que é humano e o que não é. E a gente vai ver, por exemplo, em várias representações mochicas, os macacos agindo como humanos, a gente pode interpretar isso como se eles foram treinados para isso, ou como se eles são representações de divindades, porque eles também ocorrem nesses contextos, a gente vai ver muita representação naturalista também, mas o interessante aqui é a similaridade da situação de se trazer um animal de longe, como se isso fosse realmente importante, e disso ter uma importância daquilo que é entre o humano e o que não é humano, porque isso fica claro nas representações, do macaco segurando um potinho, tomando um drink ali, como se fosse um humano, por exemplo, ou fazendo outras atividades humanas, e deles sendo enterrados com as pessoas. então realmente não é uma coisa por acaso, uma coisa só porque é um bichinho legal que eu sou rico, por isso que eu vou trazer de longe, não, é algo muito importante, as representações em vasos, mochica, shimui, etc, elas tinham profundo caráter ritual. Vamos terminar aqui com lendas do Brasil, então primeiro uma lenda tupi, uma não, na verdade muitas lendas tupis falam sobre a metamorfose dos homens em macacos, não por acaso, né, em uma das versões, por exemplo, dessa lenda, a divindade cobra grande, ela transformou indígenas em macacos, porque eles abriram a semente do cuman, e ao fazer isso eles liberaram a noite, até então a noite não existia, então ela castigou esses humanos nos transformando em macacos. Temos também uma lenda guarani, que vai dizer que havia um menino que era muito travesso, que pregava peças dos outros, que estava sempre brincando, que estava sempre até enchendo o saco demais de todo mundo, e ele nunca parava, e aí um dia ele e outros amiguinhos subiram numa árvore, estavam comendo uma fruta, e passou um homem que estava morrendo de fome, estava muito cansado, pediu para eles darem frutas para ele, e os meninos não deram as frutas, eles jogaram as frutas na cabeça do homem, porque eles queriam fazer uma brincadeira, e trapacear, enfim, agiram como macacos na nossa visão humana, e aí passou um espírito da floresta e transformou esse menino em macaco, e aí nasceu o macaco prego, aquele mesmo que faz pedra lascada igual a humana, então a gente vê de novo as mesmas coisas, essa transição de não saber o que é humano e o que se não é, de ser um ser que está entre duas coisas, e que pode ser bom, pode ser mal, enfim, tudo isso está dentro dessa imagem dos macacos, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, e até o próximo com um novo animal que eu acho que talvez vai ser menos genérico do que esse, até mais. Tchau, tchau.